Tem mais um jogador do Flamengo chegando no Sampaio Corrêa, e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre isso, sobre mais essa promessa do Flamengo que tá fechando com a Bolívia aqui dentro. Mas antes, faz o seguinte, se tu não é um inscrito aqui da Rádio Cancha ainda, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra que tu possa receber os próximos vídeos aqui da Rádio Cancha. É vídeo todos os dias, dois vídeos por dia, tem muito vídeo do Sampaio Corrêa aqui no canal, então te inscreve e ativa o sininho das notificações pra que tu possa receber os próximos vídeos de Sampaio Corrêa aqui na Rádio Cancha. Eu sou o Diano e eu vou falar um pouco desse novo reforço da Bolívia aqui dentro. Bom, Sampaio Corrêa recentemente fechou com o Gabriel Batista, importante contratação, potencial pra ser um titular na Série B, final de contrato com o Flamengo, então dependendo de como ele for, o mercado que ele vai ter no final do ano, dá pra jogar mais temporadas com o Sampaio Corrêa, bom goleiro, joga bem com os pés também, excelente contratação do Sampaio Corrêa. E tem outro jovem chegando, né, o Sampaio Corrêa que há um tempo já tem um olhar muito especial pro futebol carioca, mas agora tá buscando nos times certos, no time certo, né, e agora é o Otávio, zagueiro do Flamengo, o cara que surgiu lá em 2020, mesma época do Gabriel Batista, ele surge naquele jogo contra o Palmeiras, que o time do Flamengo tava todo com Covid e jogou um time de sub-20 e vai muito bem, o Otávio tava naquele jogo, é um zagueiro canhoto, 19 anos de idade, então ele era bem jovem na época, jogou inclusive a última Copa São Paulo pelo time do Flamengo, é uma situação diferente da situação do Gabriel, porque ele é mais jovem e ele tem contrato maior com o Flamengo, e muitos torcedores gostam do futebol do Otávio, então o Otávio ele pode vir pro Sampaio Corrêa, pegar uma experiência e voltar pro time principal do Flamengo, se ele for muito bem, ou até ser revendido, ou seja, o Flamengo tem planos, muito provavelmente pro Otávio, diferente do Gabriel Batista, então é um jogador aí que a situação é diferente, mas difícil, uma continuidade dele se vai correr, também não é improvável, ele pode ir bem, mas o Flamengo não querer emprestar mais uma vez, sim, a situação é muito aberta pro Otávio, mas o fato é que é um bom jogador, jogador jovem, que tem potencial, zagueiro, canhoto, que vai ser reforço do Sampaio Corrêa até o final da Série B, estão chegando aí, acho uma boa, sangue novo, jogador que vai chegar querendo, porque é muito novo, quer espaço, quer jogar, então vai chegar com sangue nos olhos e vai buscar um espaço no Sampaio Corrêa. Mas enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acham, gostaram do Otávio? Bom zagueiro pra Bolívia querida na temporada? Ou nem tanto? Comenta aqui embaixo, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, até o próximo, um salve e tchau, tchau.